Onde eu moro só se ouve o barulho do mato Sou caboclo, mas gosto de viver como caipira de fato Sou um homem humilde, tem mulher que não resiste Em me ter em seus braços Assim sou feliz, vivendo minha raiz Sem compromisso, cada dia com uma mulher diferente Em meus abraços Não moraria na cidade, não A não ser se fosse só pra algum tipo de trabalho Por exemplo, o braçal Pois não me acostumaria, não Apesar da minha vida de roceiro não ser nada fácil Mas eu já me acostumei e até me conformei Pra mim já é normal Mas eu já me acostumei e até me conformei Pra mim já é normal Onde eu moro só se ouve o barulho do mato